Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite a você de casa. Uma segunda-feira triste para a Polícia Militar. Daqui a pouquinho a gente vai falar da soldado Helena, que faleceu em um terrível acidente na cidade de Araraquara, na madrugada de hoje, segunda-feira. Vamos antes aqui para Matão, um acidente com um moto na Avenida Trolesa e deixou o motociclista ferido. Ele perdeu o controle e bateu em uma mureta de concreto de um estabelecimento comercial. Perdeu bastante sangue no local, foi socorrido e levado ao hospital Carlos Fernando Malzoni. Tombamento de carreta. Acompanhe as imagens aí do nosso amigo Sérgio Sabará. Essa carreta não chegou a tombar, né? Claro, ficou toda torta ali. O motorista perdeu o controle, né? Saiu para o acostamento, acertou em cheio um poste, destruiu o poste. A carreta também ficou bastante danificada. Mas o motorista, graças a Deus, nada sofreu, né? Apenas um susto aí neste acidente na Via Marquesana, no domingo à tarde. Próximo ali a rotatória que dá acesso à empresa Marquesana foi esse acidente. O homem foi preso em flagrante por furto. O proprietário chegou, viu o portão, né? Do estabelecimento comercial, viu o portão ali com o cadeado arrombado, chamou a polícia, pegaram o cara com a boca na botija, foi para a cadeia, furto qualificado, arrombou o local, né? A perícia técnica foi para o local. Esse vai ficar um tempinho preso. Uma notícia triste, né? A policial Helena, que serviu por muito tempo aqui em Matão, policial militar, fez parte, inclusive, da Força Tática da Polícia Militar, Maria Helena dos Santos, 41 anos, policial Helena, como era conhecida aqui em Matão. Ela faleceu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira em Araraquara. Ela perdeu o controle do carro que dirigia e bateu violentamente em um coqueiro. O carro tombou lateralmente e pegou fogo. Vejam aí as imagens deste acidente, né? A policial não estava em alta velocidade, não. A batida até que não foi tão forte assim, né? Mas ocasionou a morte da policial. Ela sofreu algumas queimaduras pelo corpo, segundo informações que nós recebemos de colegas da Araraquara, né? Mas tudo indica que ela morreu na batida, né? E não morreu carbonizada. O policial Helena era muito gente boa, né? Conheci a policial Helena, batemos longos papos por muitas vezes. O policial sempre durona em seu serviço, mas muito gente boa, né? Trabalhava muito bem. Foi, inclusive, da Força Tática da Polícia Militar. É uma equipe que recebe um treinamento especial, né? Infelizmente, a soldada Helena nos deixou, né? Que Deus a receba de braços abertos, conforte o coração de todos os familiares e também amigos. O corpo de Helena foi sepultado na tarde desta segunda-feira. Infelizmente, né? Que notícia triste, que acidente trágico, né? São essas as informações de hoje, direto da redação. Boa noite a todos e até amanhã.